Pra que chorar Se o sol já vai raiar Se o dia vai amanhecer Pra que sofrer Se a lua vai nascer É só o sol se pôr Pra que chorar Se existe o amor A questão é só de dor A questão é só de dor Quem não chorou Quem não se lastimou Não pode nunca mais dizer Pra que chorar Pra que sofrer Se é sempre um novo amor Cada novo amanhecer Pra que chorar Pra que chorar Se existe o amor A questão é só de dor A questão é só de dor Quem não chorar Quem não se lastimou Não pode nunca mais dizer Pra que chorar Pra que chorar Pra que chorar Se é sempre um novo amor Cada novo amanhecer Se é sempre um novo amanhecer Pra que chorar Pra que sofrer Se é sempre um novo amanhecer